E aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós viemos aqui animar e alegrar a sua quarentena. Eu sou a Fran. Acho que vamos. Eu sou o Oswaldo. E hoje eu serei os olhos do Oswaldo enquanto ele faz uma entrega. Ai, meu Deus! O que vai dar isso, gente? Vai indo pra lá, vai indo pra lá, amor. Vai pegar o seu negócio. Eu tô pensando já na coisa acontecendo. Faça o seu trabalho, meu amigo. Bom, vamos buscar uma carga. Aqui não é. Aqui também não é. Cadê? Mercado de trabalho aqui. Você tá offline, então você não vai poder jogar online. Lembra que você não tá conectado na internet? Que a nossa internet caiu. Então, e como é que eu faço pra buscar trabalho, então? Amor, mercado de trabalho. Você vai buscar offline, igual você fazia antes. Mercado de trabalho. Ganhe dinheiro para a sua empresa. Ah, então eu não posso ir com o meu caminhão? Amor, ganhe dinheiro para a sua empresa com o seu caminhão. Mas eu quero ganhar com o meu caminhão. Mas você vai! Eu acho que aqui é outro caminhão. Amor. Bom, tá bom. Vai, vai. Escolhe aí o lugar aí. Ah, gente, o marido de vocês é assim também? Fica discutindo. Meu Deus! Hora de discutir. Não, peraí aqui. Ainda não é. Mais, mais. Vamos clicar já aqui, ó. Glória a Deus! 237 quilômetros. Tá bom, vai. Tá, então vai. Eu duvido que a gente vai terminar vivo esses 237 quilômetros. Lógico que vai. Claro. Então vamos lá, pegar o trabalho. Deixa eu arrumar aqui a sua venda. Pegar o trabalho. Vou colocar no GPS. A partir do momento... Tá no GPS. Começou, gente. Vamos lá. Vem cá. Deixa eu respirar, né? Ué, respira pela boca. Tá bom? Nossa, tem que apertar, viu? E... Pronto. Deixa eu amarra aqui até que vai cair. Tá. Você já desgovernou toda a tela. Então você vai ter que apertar o botão do volante que ajeita a câmera lá. O último desse lado. Isso. Ajeitou. Agora, meu irmão, engata primeiro e vai pra frente. Em frente mesmo. Em frente reto que você já vai sair do portão. Tô andando? Tá andando, mas vai reto, hein? De boião, pode ir. Joga um pouquinho pra direita o volante. Isso. Vai em frente. Mas um pouquinho. Vai em frente. Um pouquinho, já em direita. Em direita. Vai em frente. Vai, vai, vai. Nós vamos ter que olhar a rua. Vai, irmão. Ih, parou. 3%. Vai. Olha, olha a rua ou não? Não, vai pra frente mais um pouco. Você não vai se enxergar daí. Vai. Vai. Vai mais um pouquinho. Pra ficar imbicado. Agora você olha pro lado. Aperta o botão. Isso. Isso. Muito, muito. Eu quase dei uma volta da cabeça toda. Parou. Agora vai em frente. Já põe a mão no buraco de baixo. Não, dá pra pôr a mão só. Olha de novo. Aí. Aí. Agora põe a mão no buraco de baixo e vai virar pra esquerda. Ô, Fran. Oi. O álcool gel tá aqui? Gente, meu pai queria álcool gel em época de coronavírus. E aí? Vai em frente que eu faço. Você tá olhando dentro da cabine. Aperta pra olhar reto. Aí. Agora você vai virar à esquerda. Pera, olha primeiro. Volta o volante. Agora você aperta o botão pra olhar pro lado. Do outro lado. Do outro lado, irmão. Do outro lado. Do outro lado, amor. Do volante. Nunca, não. Não. Nunca é ruim. Mas tá me dando alguma ideia. Do outro lado. Do lado esquerdo do volante é o botão que olha. Lembra? É, mas eu te estercei. Então não quer dizer que tá certo. E eu te ensinei a voltar pro lugar. Vai. E agora? Olha pro lado. Olha pro lado. Esquerdo. Olha pro lado. Que lado, cacete? Olha pro lado esquerdo. Mantém. Para. Não tá de apertar. Agora, você vai seguir em frente e virar à esquerda. Aperta primeiro o botão pra ver o da frente. O último botão pra ver a parte da frente. Qual que é o último botão? Glória a Deus. Agora você vira pra esquerda. Acelera. Saca o pé no freio. Vai, vira. Esquerda, 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 esquerda. Parou. Vai ter que dar ré. Parou. Ré. Engatou a ré. Isso, engatou. Solta a ré. Ré. Vai que vai. Pode dar ré. Tem o carro esperando a rua. Vai. Freio. Agora você vai virando o volante pra esquerda. Engata a primeira. Pera aí que o carro tá passando na sua frente. Engatou a primeira. Vira pra esquerda devagar. Pode ir pra esquerda. Esquerda, esquerda. Vai subir um pouquinho a coçada, mas não tem. Ré. Tem direito ao volante. Engatou. E bateu. Agora pera. Engatou. Em direito ao volante. Girei um pouquinho. Aí parou. Engatou a ré. Isso. Parou. Virou pra direita o volante. Não muito. Só um pouco. Engatou a primeira. E foi. Endireitou o volante. Endireita. Um pouquinho pra esquerda o volante de novo. Direita, desculpa. Engatou a ré nessa merda. Um pouco só, amigo. Isso. Parou. Agora mantém o volante do jeito que tá. Engata a primeira. E joga mais o volante pra direita. E foi. Vai acelerando. E vai. Direita o volante. Aí. Direita. Mantém. Ah, reto, reto. O volante é reto. Glória a Deus. Acelera. Carmo, gente. Tá reto? Ah, acelera. Não, o volante não tá reto. Mas não sei. Ah, não, não. Parou. Aí. Vira o volante pra esquerda. Pra direita. Perdão. Direita o volante. Direita o volante. Direita. Pode virar. Você tá parado. Vira. Vira o volante. Vira o volante. Vira o volante. Aí. Voltou. Voltou. Agora você tá reto. Agora você já virou de novo. Meu Deus do céu. Eu falei. Agora você tá reto. Ele deu mais duas voltas. Vira o volante pra esquerda. Isso. Parou. Não. Vira pra direita. Vai pra direita o volante. Pra direita. Parou. Pra direita o volante. Aí. Mais um. Parou. Agora. Mão um pouquinho pra direita. Parou. Parou. Agora você tá reto. Acelera. Acelera. Você não tá saindo do lugar. Você tá apertando o freio. Vira pra direita um pouco o volante. Por que você tá virando pra esquerda? Tô virando. Direita. 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 Eu tô falando direita. Ele tá parado, gente? Vai. Surdo. Direita. Levanta o braço direito. Vai. Fala logo a merda aí. Engata ré. Acelera. Engata ré. Acelera. Pau. Bate. Agora engata primeiro e vira o volante pra direita. A hora que eu falo direito, o volante só volta. Vai. Agora direito o volante. Volta ele pra direita. Vê a roda da merda do caminhão lá. Você vê a roda. Eu estou vendo. É isso que tá fazendo. Mas você não vira do jeito que eu tô falando. Vira um pouquinho pra direita o volante. Para. Pra esquerda. Muito rápido. Vira mais devagar pra direita. Devagar pra direita. Parou. Parou é parou. Segura direito no volante agora. Segura direito. Dez pras duas. Dez pras duas. Como que é dez pras duas? Tá segurado. Mas eu seguro do jeito que eu quero. Dez pras duas. Esse é a frente. Tá. Agora você vai virar um pouco pra direita. Você tem que virar essa coisa. Um pouco. Menos. Isso. Engata. A primeira tá. Agora você lê um pouco. E vai tirando da... Já tá engatada a primeira. Vai. Vai. Isso. Um pouquinho pra direita. Amor. Para de virar pra esquerda esse volante. É curva. Direita. Direita. Não muito. Direita. Isso. Mais pra direita. Mais pra direita. Agora em direita reto. Isso aí. Direita. 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 Volante a direita. Direita. O volante a direita. Direita. Agora reto. Isso. Direita o volante. Estamos numa curva. Direita. Agora engata mais uma marcha aí. Opa. Parou. Esquerda o volante. Não. Agora ré. Engatou a ré. Ré. Um pouquinho de ré. A ré tá indo pra frente, minha gente. Eu nunca vi isso. Você não tá acelerando. Ah, seu cu. Não pode falar pra avão. Vai. Parou. Parou. Engata a primeira. Isso. Agora vira o volante pra esquerda um pouco. O que que é esse tremedeiro que tá dando aqui? Vai pra esquerda. Eu tô passando em cima do quê? Enfia pra esquerda. Tô matando 50 pessoas. Vira pra esquerda. Tô matando 50 pessoas no caminho. Vira pra esquerda. Agora vai ter que dar ré de novo. Você não vira pra esquerda. Tô falando esquerda. Ele fica... Eu tô matando pessoas. Parou. Não. Vai mais pra esquerda. Não, desculpa. Ré. Acelera ré. Acelera ré. Vai ré ou vai ré? Ré. Amor, você tá no freio. Você tá com o pé no freio. Tô com o pé no freio aqui. Acelerador, freio, embreagem, cacete. Então, acelera. Você quer sair de novo? Acelera aqui. O carro tá batendo em algum lugar aqui, ó. O que você tá querendo pra frente? Não tô querendo pra frente, não. Agora acelera. O carro tá encostando em algum lugar, frio. Não, ele tá indo pra trás agora. Agora freia. Freia. Tá freado. Foto morto. Porra. Engata a primeira e vira o volante pra esquerda. Mais pra esquerda. Engata a primeira. Isso, vai. Esquerda. Agora endireita o volante. Endireita mais. Endireita, direita. Direita, direita. Parou. Parou. Amor, eu estou falando da direita. Eu não tô virando. Eu não sei a quantidade que você quer. Se eu falar, ó, vamos combinar essa coisa. A gente não tá saindo do lugar. A hora que eu falar. A hora que eu falar direita, você vai virando devagarzinho até eu falar para. Agora direita. Direita. Ou então ele vira de uma venda e controle. Vai logo. Engata a ré. Acelera. Você não tá conseguindo tirar o pé da embranagem devagar enquanto você acelera? Cala a boca. Vai. Ah, engata a ré. Você tá aí em décima primeira. Volta pro neutro. Engata a ré. Ah lá, ó. Quando engata a ré, ele apita. Vai pi 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 pi. Mas eu fico falando, não dá pra ouvir o apito. Parou. Parou. Com outro apito no meu ouvido. Parou. Parou. Dois apitos não dá. Agora você vai engatar a primeira. Agora você vai virar o bolão de para a direita. Pode virar pra direita. Legal aí. Agora virou reto. Parou. Parou. Parou no lugar. Isso. Agora você vai virar levemente para a esquerda. Engatar primeiro e acelerar. Levemente. Parou. Vai mais um pouquinho pra frente. Agora endireitou o volante. Um pouquinho pra direita. Parou. Um pouquinho pra esquerda o volante. Vai um pouquinho. Não meia volta. Endireitou. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra esquerda. Isso. Reto. Reto. Aí. Agora puxa a mão na marcha. Sempre mexer no volante. Please. Um pouquinho pra direita esse volante. Direita. Direita. Reto. Isso. Estamos pegando o jeito. Engata a mão na marcha. Um pouquinho pra esquerda. Tem leve. Leve. Esquerda. Reto. Reto. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra direita. Irmão. Direito. Irmão. Direita. Que vem um caminhão na sua direção. Reto. 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 Agora reto. Um pouco pra esquerda. Um pouco pra esquerda. E pode pisar no freio que a gente vai parar no sinal vermelho. Parou. Aí gente. Estamos melhorando. Agora só faltam 236. Nós já andamos logo 2 quilômetros. E ela quer te pegar a estrada. Eu acho que vai. Vai. Uh. Se vai na estrada que se perde tudo. Vou ter que fechar o olho mesmo. Nossa. Machuca. Fecha. Por que que você tá fechando aberto? Não tem problema. Engatou a primeira. E vai reto. Sai volante reto seu volante. E não tá reto. Aí tá reto. Acelera. Querido. Primeira. Não sabe mudar. Ele morre, Fran. Calma. Não tô vendo. Acelera. Acelera. Tá indo de reto. Aí. Vai. Um pouquinho pra direita o volante. Vamos tomar uma multa, mas... Faz parte. Direita. 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 Agora reto. 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 Isso. Vai. Mantém reto. Esquerda um pouco. Esquerda um pouco, senão você vai subir na calçada. Direita, direita, direita. Mantém reto agora. Direita, direita com a curva. Direita, 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 direita. Um pouquinho pra esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda. Bateu. Vai, me guia. Vai, continua. Direita, 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 direita. Vira o braço pra direita. Agora volta pra esquerda. Agora reto. Agora vai pra direita devagar até se endireitar na pista. Direita. Direita. Vai mais, vai mais forte, vira mais Isso, reto agora Volta essa meia volta que você fez Agora esquerda, meia volta pra esquerda Pelo amor de Deus, sai de trás do meu ouvido Tá louco, fica mais longe Ih, nossa senhora, meu ouvido vai explodir Tá louco, tá voando Nossa senhora, não dá, não vou aguentar Vai, fala sem gritar no meu ouvido Não aguenta não Vai, o que eu faço, reto? Ai, meu Deus, não sei Isso, nós vamos tombar Vai parque, né? Tenta engatar primeiro e ir devagar pra frente Jogando levemente pra esquerda Isso, levemente pra baixo Acelera essa ponta Vai, tá aí, dois quilômetros por hora Tá indo pra frente, esquerda, vai pra esquerda Levemente a esquerda Vamos derrubar pra cair Um direito volante Isso, ficou Joga um pouco, levemente pra direita Leve, levemente não é meia volta Isso Levemente pra esquerda Parou Não, desculpa Parou de virar o volante Mas continua em frente Meu, não dá, gente Ela não sabe guiar Pelo amor de Deus, cara Parou Engata a primeira Meu, esquerda, esquerda, esquerda Reto Direita, direita, direita Reto Pronto Vai Vai Acelera É uma curva pra esquerda leve na pista Então você vai virar levemente pra esquerda Mas primeiro você tem que andar pra frente Engata a terceira pra ver se ele tem mais... Vai Não viu Não tava nem subindo em primeira Tá voltando de ré Uma subida Aí tá aí Agora vira um pouquinho mais reto o volante Isso Um pouquinho mais pra esquerda O volante Isso Esquerda 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 Mantém Mantém assim Um pouquinho pra direita Um pouquinho pra direita Isso Esquerda Esquerda Mantém Mantém Um pouquinho pra esquerda de novo Mantém reto agora Um pouquinho pra direita Isso Reto Esquerda 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 Mas um pouquinho Endireitou o volante Isso Toma 30 por hora, irmão Direita, direita É uma curva Direita Devagar Direita Agora Endireita o volante Reto Esquerda Direita Direita Ai, meu pai Bateu Vai, me guia Direita 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 Mais, mais Acelera Acelera Esquerda Agora o volante Pra endireitar o caminhão na pista Ui, nossa senhora Esquerda Esquerda Ui, Maria Direita Direita Reto 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 Direita Reto Feio Freio Freio Parou Agora nós vamos ter que fazer uma curva fechada Cotovelo A direita Engatou a primeira e virou bastante o volante à direita Vai, acelera um pouquinho Acelera um pouquinho Isso, vai Vira mais o volante pra direita Vira mais Ai, meu Deus Caminhão Caminhão Sai daí Sai daí Sai daí Que eu que vou dirigir Não 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 Quero mais um pouco Guia certo Sai Não Vou guiar Eu que vou dirigir Porque lógico que você vai guiar Porque eu vou te guiar certo Vai Guia eu Esquerda 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 Reto Direito Vai, guia eu logo aí Ai, ai Ré Depois você vê no vídeo Vai Ré Acelera um pouquinho E vira o volante pra direita Volante pra direita Parou, parou, parou Endireitou o volante Endireitou não Direito o volante Direito Pra direita o volante Aí Agora ele tá reto, irmão Agora você engata a primeira E acelera Acelera Direita Um pouco direita 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 Acelerou Direita um pouquinho O volante Um pouco Agora reto Isso Um pouquinho pra esquerda O volante Agora reto Isso Mantém aí Mantém A curva vai virar levemente Pra esquerda Levemente pra esquerda Reto Reto Nossa senhora Gente É muito mais difícil Do que vocês estão pensando Esquerda Desculpa Esquisei você Direita Direita Reto 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 Agora reto Um pouco pra direita Levemente pra direita Reto Um pouquinho Mais pra direita É uma leve curva Reto Um pouquinho Pra direita E reto 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 Tá batendo Inferno Um pouquinho pra esquerda Reto Levemente pra direita Parou Tira Tira a venda Nós conseguimos andar Dez quilômetros E se você gostou Eu quero o seu like Você tá louco Gente Não dá não Porque agora E se você gostou Eu quero o seu like Se você quer ver Eu dirigindo agora Porque vai ficar pro próximo vídeo Oswaldo Porque esse vídeo já tá grande demais Mas não vamos mostrar agora Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Vamos rir gente É humor na quarentena Burra demais Eu vou melhor Sabe que a primeira é pra frente Segunda pra trás Você sabe Você tem noção disso Tá em primeira Vai tirando o pé Na hebreagem E vai virando o volante Pra esquerda Devagar Isso Mais pra esquerda Um pouquinho Mais um pouquinho Pra esquerda Indireita o volante Pode mudar a margem Um pouquinho mais pra direita Pode mudar a margem Pode acelerar Um pouquinho mais pra esquerda Pra esquerda Pode tirar o pé da gragem Isso é um guia Eu tô dirigindo sozinha Acabei de endireitar o volante Você nem mandou Esquerda Esquerda Agora eu vou dirigir Igual o Oswaldo dirige Esquerda Você faz isso comigo amor Cara Você é uma anta Uma anta em forma de gente Parece que eu faço isso Mas você fala Esquerda 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 Direita 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 Esquerda Esquerda Sempre assim gente Não tem jeito Gente Esquecemos de dar um recado Muito, muito, muito importante Então eu voltei aqui Eu já tô de pijama Eu ia treinar Você fez eu bater Não importa Porque nós temos um recado Muito legal pra vocês O Oswaldo vai ter um canal Só pra ele Isso aí E mais vídeos Como esse aqui Nós vamos postar lá No canal dele Que vai se chamar Vovô Chorão Conta por quê? Não, não, não conta Não, vou contar lá No primeiro vídeo Do canal dele Ele vai contar Eu vou deixar o link Do canal Na descrição desse vídeo Gente, entra lá E se inscreve Pra dar uma força Pra ele não ficar sozinho Eu vou ficar chateada Se não tiver nenhum inscrito E o que ele vai mostrar No canal dele? Ele vai mostrar o quê? Os jogos que ele joga Os equipamentos que ele tem Vai... Né Oswaldo? Vai jogar um monte de coisa Com vocês, tá? E eu vou aparecer também Porque o que é dele é meu É isso aí Nome disso, como é? E a galerinha E o nome disso é Casamento É isso aí Galera do Fortnite Galera do Resident Galera do Eurotruque Então eu resolvi fazer Um canalzinho de game Gente, quarentena Bora fazer uns Uns vídeos de game Pra vocês Então dá uma força lá Beleza, gente? Youtube Nome, Fran? Vovô Chorão Vovô Chorão Sou eu É só clicar no link Que tá na descrição Por que Vovô Chorão? Você vai saber no vídeo Ele vai contar a história lá no vídeo Agora tem o canal Agora tem o canal Agora tem o canal Tchau 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 Tchau